E aí, você gostou do meu vídeo de ontem, hein? Você gostou? Eu gostei de ver os vossos comentários e tudo mais. Os comentários estavam legais, os likes também estavam legais. As visualizações não estavam assim tanto, não é? Porque como não foi um react, normalmente não tem tanta visualização. Se você não sabe do que eu estou falando, eu vou colocar no primeiro link da descrição. Pela primeira vez eu contei uma história paranormal que aconteceu comigo, tá? Foi a primeira de muitas, se vocês continuarem a pedir, e se quiserem que eu continue. E, entretanto, falaram-me de criar um canal novo só para terror e para contar histórias de terror. Seria legal, cara. O que é que você acha aí? Comenta aí em baixo, assista o vídeo do primeiro link na descrição. E hoje eu trago-vos aqui uma coisa que vocês pedem muito, cara. Sporting Club de Portugal, 729J. Pip, pip, filho da pu... Não faço ideia. ViralQuest, acho que é o nome do canal, não é? SCP729J. Ou como chamamos aqui no Salvatore React, Sporting Club de Portugal, 729. Vocês sabem que eu não consigo olhar para SCP sem pensar no meu time de coração no Sporting Club de Portugal, SCP. Mas vamos tentar ignorar isso. Vamos ver, então, o que é que é este SCP729. Pip, pip, filho da pu... Não faço ideia. Vamos lá dar aquele play gostoso. Está tudo pronto aqui? Tá? Ok, está tudo pronto. Sigam-me no Instagram, ok? 3, 2, 1... Play! SCPs com traço J da numeração são SCPs de classificação joke, piada. O que significa que eles são uma sátira e não devem ser levados a sério. Muito menos adicionados a um cânone. Agora, fique com o vídeo. Aí é suposto levar os outros a sério? Vamos lá. Não sabia que os que tinham J era suposto ser uma piada. Vamos lá, então. Então vai ser um vídeo de comédia? Não faço ideia. Item número SCP-729-J. Classe de objeto... Kit... Talmiel. Talmiel? Não me lembro disso. Vem cá, a gente pode, por acaso, fazer uma nova classe de objeto pra essa coisa? Tipo, a volume... Procedimentos especiais de contenção. SCP-729-J atualmente se localiza na mesa do escritório da doutora Nails Hessen, onde, graças a Deus, ele vai permanecer. Solicitar testes é por sua conta e risco. O objeto brecha a contenção em uma frequência alarmante. Só que até mesmo a FTM no set, o martelo abaixo, se nega a chegar perto dessa merda. Então, ele faz o que ele quiser. Todos estamos sob sua mercê. Doutora Hessen foi ordenada a entregar o SCP pra ele ser devidamente contido. Ok. O que é que é o SCP-729-J? É, quando alguém tiver coragem, escreveu um e-mail pra ela. Descrição. SCP-729-J supostamente devia ser um brinquedo. Só que eu quero saber quem é um doente mental que daria isso pra uma criança. Ok. O rótulo diz que é feito de fibra de poliéster, mas todos sabemos que é feito do estofado do sofá do Satanás. Ou algo do tipo. O sorrindo de terror começou durante uma brecha de contenção do SCP-106. O SCP-106 conseguiu prender a Doutora Hessen em seu escritório e fez um buraco na porta quando viu o maldito SCP-729-J. O SCP-106 ficou completamente paralisado e começou a encarar ele, mostrando interesse nenhum na Doutora Hessen. Tá, o que é que ele faz? Então, o SCP-106 começou a andar pra trás pra sair do escritório dela, nunca quebrando o contato visual com aquela desgraça. Até chegar no final do corredor e rapidamente se materializou novamente na sua câmara de contenção. Deve ser notado que o SCP-106 ficou mostrando o dedo do meio durante todo o encontro. Caralho! A reação do SCP-106 é francamente bastante compreensível. E vários pesquisadores que testemunharam o evento foram encontrados juntos ao SCP-106 em sua câmara de contenção. Olá, amante do terror. Oi! Um monte de testes já foram feitos com o SCP-729-J, e eu vou citar aqui os SCPs que a gente já conhece bem. Com o SCP-3000, jogaram a pelúcia no oceano, e depois de duas horas, a presença do Anantaxecha simplesmente sumiu do radar. Sim, ele fugiu. Só que... Ah, ok, este é um SCP que tá no oceano, caralho, deve ser muito legal. Duas horas, a presença do Anantaxecha simplesmente sumiu do radar. Sim, ele fugiu. Só que eles não conseguiram puxar o SCP de volta. Eles iriam ter que mergulhar. Ouçaram as palavras do Dr. Baden. Eu disse que a gente devia se alongar antes, mas não. Vamos jogar a relojada sexta-feira, né? Vocês já estão treinados. Vocês devem ter me escutado. Ok, eu vi de wet comédia. No dia seguinte, eles conseguiram recuperar o objeto. Só que tinha um bilhete à mão escrito lá também. Um bilhete do SCP-3000, escrito não sei como. Ele dizia... Certo, pensei que nós tínhamos um combinado. Eu farei algumas consciências virarem espaguete e vocês teriam suas coisas de esquecimento de graça. Mas tudo bem, vocês ganharam. Vocês podem pegar suas coisas de esquecimento de graça. Suplemento pra vida toda. Mas, por favor, há uma condição. Mantenha aquela coisa fora do meu oceano. Eu vou sair um pouco. Eu preciso recupar meus olhos. Tadinho, mas o que é que esse SCP-72J faz? Ok. O próximo SCP é o 55. A doutora Hess entrou na câmara segurando o SCP-729J. E depois de cinco minutos, um gato saiu da câmara e foi correndo pro escritório dela. Ah, podia ir. Vem cá, a gente comprou um amiguinho novo pra você. Disse ela. Só que, então, um outro doutor chamado Askun disse Espera aí. Nós temos um SCP-055. Eu não conheço. E ele é um gato chamado Pudim. O SCP-682 foi neutralizado, acredite se quiser. A gente não sabe como. Só sabemos que ele conseguiu matar o lagarto imortal de alguma forma. Não dá pra matar o lagarto. Eu já ouvi o SCP-lagarto. Eu já conheço esse. Com o SCP-076, o... Caralho, isso é foda. O Abel. O que aconteceu foi que ele saiu do caixão e, quando olhou pra pelúcia, ele materializou um lança-chamas e um tanque de combustível e começou a tacar fogo nela. Só que não surtiu efeito nenhum. Então, ele fez sabe o quê? Ele correu de volta pro caixão e ficou em posição fetal durante duas semanas. Já com seu irmão, o SCP-073, o Caim... Ah, ok. Eu logo vi que era da Bíblia. Quando eu vi Abel, eu pensei logo no Caim também. São dois nomes da Bíblia, que eram irmãos. Aliás, eu já não lembro qual é o que matou o outro, mas um deles matou um... Eu acho que foi o Caim que matou o Abel e esse foi o primeiro homicídio da história da humanidade. Segundo a Bíblia, né? Primeiro, ele pegou um copo da água e começou a abençoar ele, o copo da água, pra se transformar em água benta. Eu acho que foi isso. Tenho quase certeza, na verdade. Depois, ele pegou o SCP-729J e disse a seguinte frase. Faz fuder, seu arrombado! E jogou aquela desgraça do boneco na água. Depois, ele ficou... Funcionou? ...debaixo da mesa pelo resto do teste com seus dedos em forma de cruz. Com o SCP-173, apareceu um segundo traje de SCP-5000 na cela dele, com uma mensagem que dizia que houve uma discussão e que eles tentaram usar ogivas nucleares, só que não surgiu nenhum efeito nos dois. O SCP-001, o guardião do portão, se curva... 001, não sei se eu já ouvi falar nisso. ...vou adiante o SCP-729 e chamou ele de meu senhor e colocou ele dentro do jardim. Caralho, SCP-001! Já tentaram destruir aquela coisa no SCP-914, colocando no modo áspero. Só que a máquina se recusava a funcionar enquanto ela estivesse na porta de cabine da entrada. E depois de uma investigação, descobriram um bilhete na porta de saída, que dizia... Essa coisa não pode ser refinada, não importa quantas vezes você tente. Tira essa porra daqui! Caralho! Vai ser complicado, irmão. Assim vai ser... Em resumo, todos os SCPs que foram testados acabaram sendo subjugados por essa coisa. E a única que é imune aos seus efeitos é a doutora Hessen, que ainda acha que é só uma pelúcia. Ela recebeu ele online pelos correios. Sabe, naquelas caixas perfumadas, então. E o mais estranho é que não perceberam nenhum tipo de ritual satânico e nem nada do tipo. Até porque o próprio diabo já disse que aquilo não pertencia a um inferno de jeito nenhum. Caralho! E bem, a única forma de contenção pra aquela pelúcia é continuar no escritório da doutora Hessen. É, é só isso. Pode... Pode mostrar já o próximo vídeo. É, é. Mano, esse SCP foi bom. Demon Gorgon. Nossa, que bicho feio. Aceta, vou tirar esta musiquinha aqui. Mano, este é o melhor SCP até agora. Eu fiquei meio confuso ao início porque vocês só falaram pra eu reagir ao vídeo e não disseram mais nada, não é? Então eu não sabia se era um SCP que era suposto ser levado a sério ou um SCP que era suposto ser mapeado, mas pelos vistos é suposto ser levado a sério. Portanto, temos de ter muito cuidado com o SCP-729-J, tá ok? Tenham muito cuidado com ele. Espero que tenham gostado da minha reação. O vídeo original na descrição. Deixem like lá, deixem like aqui, inscrevam-se no canal, fiquem bem e até à próxima. Tchau!